Boa noite pessoal, queria primeiro pedir desculpa pelo atraso, entraves na cidade, trânsito, acabou a luz na hora que eu estava pegando meu crachá, e aí não achava o meu cadastro, e aí o meu computador não é compatível com o cabo do projetor, enfim, coisas que acontecem, normal. Primeiramente eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui, os que estão presentes fisicamente, os que estão presentes virtualmente, o pessoal que está assistindo em casa, as pessoas do futuro que vão assistir isso aqui no Youtube, por algum link esquisito, que o cara foi clicando e chegou no meio dessa palestra, não sabe como, enfim, a todo mundo que está assistindo, boa noite e muito obrigado pela presença. Olá pessoal, eu não sou palestrante, então eu vou usar minha muleta aqui, então eu vou ficar lendo às vezes, então espero que não incomode vocês. Vou me apresentar primeiro, para vocês saberem quem eu sou, meu nome é Bruno Pinho, atualmente eu sou técnico de mixagem do Estúdio Subway, sou coordenador e diretor dos cursos de áudio da escola Cyberdesign, eu sou técnico de som, eu opero musicais, aqueles musicais da Brother, que as pessoas ficam cantando durante duas horas e está todo mundo feliz, eu opero isso aí também, opero show, sou produtor e também sou DJ, não que isso quer dizer alguma coisa, porque DJ virou um rótulo que nem Socialite, blogueiro, enfim, qualquer um pode ser DJ hoje em dia, tem um monte de música na internet, é só você ir lá e baixar e você sai tocando com o iPod e você virou DJ. Mas enfim, eu sou o criador do selo Howling Records, o selo Howling Records não é um selo muito conhecido ainda, mas eu espero que algum dia vocês conheçam algum dos artistas da nossa banda, que a gente grava no nosso estúdio, que a gente cuida com o maior carinho, mixa com muito cuidado e trabalha com essas bandas com muita dedicação. Eu queria falar também que acima de tudo, eu acho que como todo mundo que está aqui, eu sou um apaixonado pela música, cresci ouvindo música em casa, a paranoia de quando eu era criança era ouvir rádio e gravar a fita cassete, e a glória era conseguir gravar aquela música sem a vinheta no meio, porque sempre tinha aquela coisa, transamérica, no meio, era horrível. Aí quando você conseguia gravar a música sem nenhuma vinheta, tipo, caralho, me dei bem. Ah, esqueci de avisar, às vezes vai sair uns palavrão, é sem querer, então, os que têm ouvido mais sensível, me desculpa, tá? Então, assim, o princípio da fita cassete é a mesma coisa da mixtape de hoje em dia, né? E a fita cassete em si é como se fosse um MP3, você gravar uma fitinha era você poder escutar a música que você gosta a hora que você quer. Então isso, pra mim, era incrível, né? Hoje em dia isso é muito comum, mas essencialmente é a mesma coisa. Eventualmente eu ouvir música não foi o suficiente pra mim, passei a querer fazer parte da música. Falei, vou tocar, quero, meu, ser o Kurt Cobain, vou quebrar guitarra no palco, vou, meu, é isso aí, rock'n'roll. Só que o único problema é que eu escolhi tocar bateria, mas tudo bem. Tocava a bateria, ficava escondido lá atrás do palco, mas me divertia do mesmo jeito. E, eventualmente, fui fazendo shows, né? E é muito gratificante, né? Você ir lá, fazer o show com plateias empolgadas, né? Todo mundo vibrando com a sua música, você ganhar um cachê por isso no final da noite e viver disso, né? É só que não, né? Tipo, é isso, só que não. Tipo, tirando a parte do se divertir no palco, todo o resto não é bem assim que acontece, né? Então eu só passei a ganhar dinheiro quando fui pro outro lado da força, quando eu fui pra parte técnica da coisa. Então, assim, quando tocava eu ficava ensaiando muito tempo, então pra mim era muito frustrante eu chegar no palco e ver plateia vazia, né? Gente que não quer saber do que você tá tocando. Mas, enfim, é a realidade de qualquer banda pequena, hoje em dia. Você não tem começado nada. Toda banda começa de algum lugar. Aqui na plateia tem músico aqui? Todos vocês têm banda? E vocês já chegaram a gravar alguma coisa? Chegou a gravar? Gravou um disco? Chegou a lançar o disco? Ganhou dinheiro? Não, mas é legal. Mas é difícil, não é? É um trabalho. Todo o processo é muito complexo e desgastante. Então eu fico pensando assim, né? Você que estuda o dia inteiro, você que gosta de música, que pesquisa música com muito afinco, essa palestra eu dedico pra todos vocês, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, eu digo que é quase uma palestra motivacional. Não é uma palestra técnica, eu vou dar... É mais como um incentivo pra que todo mundo continue fazendo música porque gosta. E aí, as pessoas que estão nesse meio de apaixonados pela música e não se conformam quando vão pra algum lugar ou ouvem em algum lugar, é essa música que deveria estar tocando, mas como não é o meu computador, eu não sei se vai tocar. Espera só um pouquinho. Agora era pra tocar o show das poderosas, tá? Mas não aconteceu. Mas enfim, show das poderosas. Quem não conhece o show das poderosas? A não ser que você estava numa caverna, você estava vivendo no meio do mato, ou você não é brasileiro, você nunca ouviu falar da Anitta, mas creio que todo mundo aqui já ouviu falar nela. E deixando o julgamento de lado, assim, do que é bom, do que é ruim, rótulo de som, ah, o funk e a ostentação, enfim. Vamos analisar um pouco do sucesso da Anitta no Brasil. Essa aqui é a fanpage da Anitta hoje, tá? 28 de janeiro. Ela tem 6.9 milhões de likes. É um número bem considerável. Ela tem no YouTube 72 milhões de views. É view pra caralho, né? É muito view. E ela foi eleita pelo iTunes o hit mais vendido. Caramba, a Anitta é foda, né? Mas, tipo, isso não quer dizer que todo mundo gosta dela. Então, por que Katsu, a Anitta, começou a fazer sucesso? Por que que ela tem tudo isso de view? Como é que pode? Como ela chegou nesse lugar? Eu vou só fazer um paralelo aqui. Pra vocês entenderem. A Anitta vendeu mais ou menos 130 mil discos ano passado. Eu tenho uma lista aqui com os discos mais vendidos da história do Brasil. Vocês podem ver que não é à toa que a Xuxa é o rainha dos baixinhos, né? A Xuxa vendeu disco pra cacete. Olha quanto disco a Xuxa vendeu. Mas a Anitta, coitada, não chegou nem no pé do Terra Samba, que vendeu 2 milhões e 400 mil cópias. Que é disco pra caramba também. Mas o sucesso da Anitta é tipo o sucesso do Bondi do Tigrão. É tipo o sucesso do... Lembra do Rebolation? Tem esse monte de astro que, tipo, vem, aparece e some do nada. A Anitta pode até virar famosa, pode até virar uma artista consolidada, né? Ano passado ela fez o especial do Roberto Carlos, porra. Isso quer dizer que no Brasil a carreira dela tá consolidada, né? Ou sei lá, tem aquela canteira colombiana lá que cantava Estou e é aqui. Porra, eu nunca imaginei que um dia ela seja a artista mais conhecida da América Latina, né? E mundialmente. Ela faz show com Deus e o Mundo, né? A Shakira, pra quem não lembra do Estou e é aqui. Então eu fico imaginando, né? Se tivesse o YouTube na época do Roberto Carlos, né? Quantos views teria o vídeo do Roberto Carlos? Quantos views teria o vídeo do Erasmo Carlos? Então, assim, é só pra vocês entenderem que parte da culpa, entre aspas, da Anitta fazer sucesso é nossa. A gente fez Anitta famosa. Todo mundo tem a sua parcela de culpa. Mas por que que a culpa é nossa? Eu odeio Anitta. Eu, particularmente, não tenho nada contra, né? Quer dizer, eu não ouço em casa. Todo mundo conhece a Anitta porque foi lá, se deu o trabalho de entrar no Facebook e comentar no post da sua amiga, tipo, ai, Anitta é ridícula. Ou então, tem uns caras lá que comentaram no videoclipe dela. Tem 50 mil comentários no vídeo dela. Aí os caras ficam assim, ah, ela copia a Beyoncé. Ah, ela é uma gostosa. Ah, ela é isso. Ela é aquilo. Então, ou seja, você perde o seu tempo pra ir lá comentar de uma coisa que você não gosta. E, querendo ou não, hoje em dia, não sei se tá ganhando tanto como antigamente. Eu tenho um slide pra ilustrar aqui. Mais ou menos, isso aqui é, assim, é bem... É bem, assim, é uma ilustração. É quase uma caricatura do que é uma gravadora de verdade quando você quer divulgar e vender um disco. E só pra vocês entenderem pelo tanto de gente que passa. Você imagina que em cada processo desse, do presidente até o departamento de arte, todo mundo tirou um troco do artista que fez a música. Todo mundo. Todo mundo ganhou em cima da música que o cara foi lá, escreveu. Às vezes tem uns artistas que não escrevem, mas os que escrevem, tipo, estão dando o seu dinheiro pra esse monte de gente que ele não faz ideia de quem seja. E aí depois, o cara tem que fazer um show. E aí pra fazer um show e botar as músicas nos meios de divulgação, ele vai ter que passar por esse monte de gente também. O cara que escreveu, o artista, vai ter que dividir a grana e depois vai ter que fazer uma verba pra copyright, onde vai divulgar nos meios de massas, mídias, CD. Hoje em dia, dispositivos móveis, download. E aí você tem o cascalho da televisão, da TV e do rádio e dos shows. Aqui no Brasil tem o E-CAD pra ajudar, você tem que pagar o E-CAD, né? Você tem que pagar a ordem dos músicos. Você tem que pagar um monte de coisa pra você conseguir fazer a sua música chegar nas pessoas e nos lugares que executam música ao vivo. Então eu tenho aqui uma tabela do outro Pai do Bull, que é o Wikipedia. Os dados podem ser a contestar, sempre podem ser, mas é meio difícil achar esses números exatos. É tudo estimado. Mas isso aqui é só pra vocês terem uma ideia dos artistas que mais ganharam dinheiro na história da música. Então em primeiro lugar a gente tem o Beatles, eles falam, tá aqui, Claim It Sales, eles falam que ganharam 600 milhões de dólares com as vendas só de disco, tá? Sem contar show, sem contar merchandising, sem contar todo o resto. E aí eu peço que vocês separem num detalhe. Os artistas todos são da década de 80 pra trás, né? Tirando a Madonna, que ainda tá nativa, o Elton John. Mas enfim, é todo mundo bem antigo. Eu separei aqui a Rihanna, embaixo. Que ela é a artista mais recente que tem dentro desse chart. Só pra vocês entenderem que a indústria fonográfica não tem mais aqueles ultra, mega artistas que vendem milhões e bilhões de cópias. Hoje em dia eles penam muito pra conseguir vender um disco. Penam muito pra conseguir emplacar um artista. E aqui eu tenho uma outra tabela que fala dos discos mais vendidos. E aí o mesmo caso, né? Todos os artistas antigos, né? O disco mais recente dessa tabela é de 82. Desculpa, de 92. Que não é nem um disco solo, é uma trilha sonora. Um best of. Tá falando aqui que vendeu 40 milhões de cópias, mas... A cópia certificada que saiu pro mercado dizem que é 27.4. Quem tá falando a verdade, eu não sei. Isso de verdade não importa. É só pra ilustrar o tamanho que a indústria fonográfica tinha. Aí embaixo eu coloquei a Adele, que em 2011 vendeu disco pra caramba. Todo mundo conhece a Adele. E é a artista mais recente. Diz a lenda que ela vendeu 28 milhões de cópias. Eu não sei se é verdade. É meio difícil de acreditar nesses números. Mas é só pra gente ter uma base. E dá pra entender. Se você conferir em outras fontes, você chega em resultados parecidos. E assim, nessa lista, eu não tô vendo nomes, tipo, sei lá, Foo Fighters, Metallica, Iron Maiden, Nirvana, Lady Gaga. Tipo, todo mundo, toda essa galera vende muito disco. Mas não vende milhões. Não venderam centenas de milhões de discos. Não arrecadaram muito dinheiro. E hoje em dia, o dinheiro tá mudando de mão. Quem tá ganhando dinheiro são os promotores de show. Então, tem o cara que é o dono da Live Nation Entertainment. Esse cara, vocês têm que agradecê-lo todos os dias. Só que não. É que ele vende ingresso a 300 reais de qualquer festival que você vai. Ele possui o monopólio de todos os festivais. Ele é o dono da Ticketmaster e mais um monte de outra empresa que promove show. Então, hoje em dia, eles estão garfando esse nicho dos shows. Então, hoje em dia, o artista vai lá, faz um disco meia bomba, vende mais ou menos. E aí, bota o cara pra fazer turnê. Vende disco, me desculpa, não. Vende show, arrodo. E quem paga o pato é a gente. Que tem que pagar 300 reais no ingresso pra assistir o artista que a gente gosta. Paciência. Acontece. Esses números todos que eu tô falando, é a fatia grande do mercado. É a fatia que só uma minoria consegue ganhar. Você chegar numa gravadora desse porte, é como você chegar na seleção brasileira. É tipo você ganhar na Mega Sena. Não é isso que o cara que é realmente apaixonado por músico tem que almejar. Isso na minha opinião, tá? Não tô cagando regra, tô só falando que é muito impossível você conseguir chegar no nível que o Michael Jackson chegou hoje em dia. Você não vai conseguir vender disco que nem ele vendeu. E você não vai conseguir fazer show como ele fez. Pode até acontecer, com poucos. Mas é uma fatia muito pequena do mercado. E tem todo o resto do mundo. Tem uma fatia que não é tão grande quanto a dos grandes artistas, mas que já é o suficiente pra gente se contentar e viver de música bem. Vou dar um exemplo. Não é um artista pequeno, mas é um artista que deu uma chacoalhada no mercado fonográfico. Que foi esse disco do Radiohead, o Ring Rainbows. Ele foi lançado em 2007. E quando ele foi lançado, o disco vazou. Antes dele sair no mercado. E aí eles, pra não perder o buzz da coisa, eles foram lá e colocaram a venda na internet, aonde você colocava o seu preço. Então você ia lá, colocava, sei lá, eu quero pagar um dólar. Não quero pagar nada. Você pagava o quanto você quisesse. Não foi um formato de sucesso, tanto que isso nunca mais se repetiu. Mas foi um formato que fez as pessoas pensarem. Porque só com a venda de downloads que eles fizeram desse disco, eles lucraram mais do que o disco anterior, que era o Hail to the Chief. Então só com os downloads, eles já ganharam mais do que o disco anterior. E depois eles ainda venderam mais 1 milhão e 700 mil cópias desse disco, fisicamente. Fora a edição em vinil. Então assim, o download foi como uma verba de marketing. Foi como uma ação promocional. E óbvio, depois eles fizeram o show, a turnê. A turnê que foi gerenciada por eles mesmos. Então, ou seja, eles conseguiram ganhar uma fatia que é igual dos peixes grandes, só que eles tiveram que dividir com muito menos gente. Porque eles agiram por eles mesmos. A quantidade de pessoas que tinham antes garfando esse dinheiro era muito maior. E agora não tem tanta gente. Tem distribuidor, tem representante. Ainda tem algumas pessoas, alguns meios que têm que auxiliar na divulgação e na distribuição e na turnê. Mas é muito menor do que quando eles eram da EMI, por exemplo. Que tinham que dividir a fatia com muito mais gente. E a lição que o Queen Rainbows deixou é que a música hoje em dia está acessível. Desde os tempos do Napster. Desde os tempos do Napster, do Emule, do Kazaa, do Soul Seek. Todo mundo baixa a música na internet aqui. Eu acho que sim, né? Legal ou ilegalmente? Aí que entra o lance de ser legal ou ilegal. As gravadoras estão desesperadas justamente por causa disso. Elas não têm controle nenhum sobre a internet. Então eles não sabem como ganhar dinheiro com isso. Pra nós, artistas, músicos, pessoas que gostam de música... Whatever, né, meu? Que as gravadoras se explodam. Eu não tô nem aí se a EMI falir. Pra mim é muito pior uma banda acabar... Minha banda é predileta do que, meu? Isso é acabar uma gravadora. Vai acabar a gravadora, meu? Caguei pra gravadora, meu. O que importa é o artista estar tocando e fazendo show e distribuindo. Então, assim... A gente não precisa levar como exemplo só o Radiohead. A gente tem muitas gravadoras e muitos artistas que sempre trabalharam de maneira independente e conseguem chegar nos lugares independentemente de alguém fazendo um jabá pra eles. O que eles têm é boa música e muita vontade de distribuir essa música e de espalhar essa música. Isso aqui é só um exemplo do In Rainbow, né, falando que eles venderam 1 milhão e 750 mil cópias e 100 mil da edição de luxo, que é o disco de vinil deles. Eu não sei se vocês conhecem essa gravadora, subpop. É uma gravadora de Seattle, que ela foi responsável por alguns artistas, tipo Alice in Chains, o Muddy Honey, o Nirvana. E eles foram a primeira gravadora que apostou no Nirvana. Aqui tem o primeiro contrato do Nirvana com a subpop. Não tinha nem o Dave Grohl na época. E aqui tá falando que... Desculpa. Eles fizeram um contrato de 2 anos pra ganhar uma merreca. Fazer 2 discos. E aí depois, eles conseguiram fazer muito sucesso com o Bleach. E aí depois, descobriram o Nirvana. Enfim, aí todo mundo sabe o que aconteceu. Qual foi o estado da história. Mas a subpop é e continua sendo, até hoje, uma gravadora independente. Com artistas muito bons. Tem a Cat Power, tem o Yola Tango. Tem muitos artistas que estão por aí no mercado, fazem turnê, fazem show. E conseguem fazer através da gravadora, mas a gravadora não trabalhando de maneira degradativa. Sem forçar a barra. A música chega até as pessoas porque elas gostam da música. Não porque ficou passando na televisão o dia inteiro. Ficou tocando no rádio o dia inteiro. Esse cara aqui, que tá no meio da rodinha, eu não sei se vocês conhecem ele. Ele chama Ian McKay. Ele é o dono da Discord Records. Ele tinha uma banda no passado que chamava Minor Threat. Depois ele fez uma banda que chamava Fugazi. E hoje em dia ele tem uma banda que é ele e a mulher dele, que chama The Events. É ele e a mulher dele. É a mulher na bateria e ele na guitarra. É tudo que o Whitestripe sempre quis ser, mas o deles é mais cru. Enfim, esse cara faz tudo na gravadora. Se você mandar um e-mail pra ele, é ele que vai responder pra você. Ele que agenda os shows. Os shows que ele faz, ele não aceita cobrar mais de 10 dólares em qualquer show que ele faz no mundo. Obrigado. 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 Você casou com, sei lá, sua banda tem quatro caras, você casou é você e mais três machos. Só que só com a parte ruim do casamento. Não tem a foda. É só, tipo, discussão, é briga, é tiração de sarro, mas é um casamento. Se você vai lá, marcou o ensaio, o ensaio é sagrado. Se você foi lá e marcou um show, o show é mais sagrado que tudo. Se vocês vão gravar, gravação é assim, é o ápice, você tá esperando isso. Pra depois ir lá e tocar as músicas, vocês vão gravar ao vivo. Então vocês, a banda, toda a banda tem que ter um consentimento de que é um casamento. Querendo ou não, é um casamento. E como num casamento, quando um não quer, dois não fodem. Se um tá empatando a banda, ele vai atrasar a vida de todo mundo. Eu já tive muita banda e em todas aconteceram isso. Todas, sempre chega em determinado momento que a galera perde o pique, não tá animada. Aí eu vou pra praia, eu vou comer com a minha mina. Tipo, sempre arruma um outro rolê pra fazer que não é ensaiar. Mas fica complicado. Porque ensaio é a parte principal da raiz da banda. É onde você vai estudar, onde você vai criar os arranjos, aonde você vai praticar, fazer a execução da sua música, ser a mais fiel possível. No estúdio, você conseguir gravar tudo da melhor maneira possível. Quando eu comecei a gravar, a gente gravava com a DAT. Aí pra gravar com a DAT, era tipo uma fita de videocassete, que você colocava e gravava 8 canais. Aí se você precisava gravar mais do que 8 canais, você tinha que ter mais aparelhos de a DAT. Então você tinha que ir lá, cincar, sei lá, 3 aparelhos de a DAT. Aí as fitas não cincavam. E aí ficava indo e voltando. E aí demorava pra caralho pra voltar pro ponto que você marcou. Enfim, era muito chato. E antes disso, gravava no rolo de fita. Ou seja, quando os caras chegavam no estúdio, chegava todo mundo afinado. Neguinho tocava e saía tudo do jeito que tinha que sair. E geralmente quando tocava ao vivo era a mesma coisa. Hoje em dia, com o advento do Pro Tools, do Logic, do Cubase, Enfim, programas de edição não linear. Os músicos estão preguiçosos pra caralho. A galera tem uma preguiça de estudar que é impressionante. E aí sobra pra quem a bucha? O técnico de som. Que tem que ir lá e afinar a voz do cara. Ah, o cara, putz, deu uma semitonada ali no solo. Putz, vou ter que ir lá e acertar o solo do cara. Ah, puta, minha batera, esse take não ficou bom. Mas esse pedaço aqui, desse take tá legal. Dá pra você tirar desse take e colar nesse? Porra, velho. Toca direito, meu. Ensaia, ensaia. Antes você tá gastando dinheiro. Você vai chegar no estúdio e você vai gastar dinheiro. Quanto mais tempo você ficar no estúdio, mais dinheiro você vai gastar. Então quanto mais você ensaia antes, menos dinheiro você vai gastar no estúdio. Tudo bem querer soar perfeitamente. Não é isso isso. Mas não é o técnico de som que tem que fazer você soar perfeito. É o músico que tem que entregar o trabalho pra ele decentemente. Eu vou dar um exemplo besta, assim. Thriller, do Michael Jackson. Eu acho que é o disco que mudou pra sempre o que é um áudio bom em um disco. Se vocês tiverem a oportunidade, tem um documentário sobre a criação. Eu não vou lembrar o nome, tem no YouTube. É só procurar, vocês vão achar. E aí tem o Quincy Jones com o Michael Jackson e o Bruce Swedeen, que era o engenheiro de som, contando sobre a gravação do Thriller. E os músicos gravaram tudo ao vivo, num take só. Vocês conseguem imaginar o Michael Jackson chegando no estúdio e falando assim, Ah, minha voz semitonou, passa o autotune aí pra mim? Não, né? Nunca o Michael Jackson vai fazer isso. Jamais. Então assim, tenha consciência de que é importante você chegar no estúdio e fazer uma boa execução. pra você conseguir entregar um trabalho bom pra quem vai chegar. E principalmente pro cara que vai mixar. Então eu fiz um workflow bem simples. De tudo que você tem que fazer antes de você querer publicar uma música. Então é ensaio, pré-produção e gravação. O que eu chamo de pré-produção? Pré-produção é quando você vai decidir com os membros da sua banda que vou gravar um disco. Vamos gravar um disco. Quais músicas vamos gravar? Vamos gravar quatro músicas? Vamos gravar dez músicas? Quais os instrumentos que tem nessa música? Quantas dobras de guitarra vão ter? Não é pra você chegar lá no estúdio na hora e tipo, Ah não, ah, tive uma ideia agora, tipo, pirei e tal. Pode ficar legal, às vezes acontece. Mas é meio ruim, assim, quando você chega e vai mixar. Tem 40 canais. Você não sabe nem por onde vai. Ah, meu Deus, aí você olha, dobra de guitarra 1, dobra de guitarra 2, frase 1, frase 2. Então assim, a pré-produção é o período que você senta com o cara do estúdio e junto com os membros da banda e decide. Nossa música é assim. Trouxemos essas referências pra você. Nós queremos que a minha guitarra seja desse jeito. Quero que minha bateria seja daquele jeito. Que aí o cara vai conseguir escolher quais os microfones que ele vai poder escolher pra fazer essa gravação. Isso é muito importante, é uma coisa que ninguém pensa. O microfone que você vai usar pra gravar muda completamente a característica que o seu som vai ter. Completamente. Eu não vou usar o microfone que eu vou gravar samba, eu não vou botar pro cara cantar heavy metal. Entendeu? É diferente. Tudo bem que na hora, no estúdio, eu posso fazer isso. Mas se você faz um trabalho de pré-produção, é você chegar no estúdio e gravar e ir embora. Não tem geração de lâmpada. Então a pré-produção é um período muito importante pra gravar uma gravação. Você fez uma pré-produção legal, você vai fazer uma gravação boa. Você fez uma gravação boa, chega na mixagem, trabalho quase pronto. Que aí o técnico vai conseguir ressaltar aquilo que é legal, ao invés de ficar tentando consertar aquilo que você errou. Isso é muito bom pra quem tá trabalhando e é muito bom pra quem vai ouvir também. Porque soa muito mais de verdade. É normal errar. É normal ter uma trave, dar uma deslizada, sair um pouco do tempo. Você não precisa soar igual um robô. Às vezes é o estilo de som, mas enfim. Você não precisa ser perfeito o tempo todo. E após a mixagem, você faz a masterização. A masterização hoje em dia, ela podia mudar de nome. Ela podia mudar de deixa o som alto pra caralho. É tipo, virou isso. Virou uma coisa indiscriminada. Você vai lá e deixa tudo alto. E na concepção da palavra, o que é uma masterização? Da onde surgiu a palavra masterização? A masterização é o processo de você fazer uma conversão de um arquivo de áudio. Só que naquela época não era um arquivo. Era um rolo de fita. Você tinha que fazer o rolo de fita caber dentro de um vinil. Como que você faz caber fisicamente? Pensando no espectro da música. A gente ouve de 20 Hz a 20 kHz. Se você pensar no comprimento de onda de 40 Hz, é um negócio gigantesco. Como você vai colocar num suco de 1 milímetro? Não cabe. Então, o que fazia a masterização? A masterização simplesmente cortava todo o grave da música e entuchava de agudo. O bom engenheiro de masterização era o cara que conseguia fazer esse corte do grave. O grave mais redondo possível. É daí que vem essa história do vinil ter um grave legal. O vinil ter um grave diferente. Assim, falando tecnicamente, não é melhor nem pior. Tem som de vinil. Quando a agulha encosta no suco de vinil, acontece uma conversão ao contrário. Então, todas as vezes que você coloca uma agulha no disco, ele tem que entrar numa entrada de fono. Vocês já viram no toca-disco? Não é entrada de linha, é entrada de fono. Então, ele tem um pré-amplificador que ele vai colocar de volta o grave que foi tirado e tirar o agudo que foi colocado em excesso. Esse negócio é uma curva RIA. É um gráfico meio feio. Mas, enfim, isso era a masterização. Hoje em dia, a masterização é um processo de nivelamento de volumes. Você vai lançar um disco, você quer ter certeza de que todas as músicas fiquem no mesmo volume. Que você vai dar o play e você não vai precisar ficar aumentando e abaixando o volume. Então, a masterização virou isso. Mas, a coisa foi banalizada. Então, hoje em dia, pelas mídias que a gente tem para escutar música, tudo tem que ser alto e tudo tem que ser audível em qualquer meio de propagação. Então, meu, se você está no caixa do supermercado, se você está no laptop, se você está no celular, se é o carro de pamonha, você tem que ouvir baixo, bateria, guitarra, voz, você tem que ouvir tudo. Por causa dos meios de mídia. Onde a gente escuta a música? A música virou uma trilha sonora do dia a dia. Ninguém para, mas senta e fala, vou ouvir música. Não, você vai lá, baixa o álbum e fica ouvindo enquanto você está trabalhando. Mas o bom é que você tem todas as músicas do mundo à sua disposição. Então, ok, se você quiser, você pode escutar a música. Se você quiser, você pode deixar só de trilha para você fazer esteira. Mas, enfim, o processo de masterização sofreu essa banalização. O que é um pouco triste, mas está tendo uma volta agora ao som fiel. O último disco do Daft Punk é um exemplo de disco que foi na contramão do que é o padrão de loudness hoje em dia. Foi um dos únicos discos dos últimos tempos que recebeu um investimento alto. Acho que foi mais ou menos um milhão de dólares. Eles gravaram durante um ou dois anos, eu não me lembro agora. E a mixagem foi dedicada e pensada para que tudo soe fiel e soe com qualidade. Então, assim, é uma tendência que está mudando um pouco esse negócio de loudness. Existe até um termo que se chama loudness war, que é o lance de tudo ser alto para cacete. Está mudando um pouco. Só fazendo uma pequena revisão aqui do processo, rapidinho. Então, ensaio, beleza, criei letra, fizemos arranjo, estudamos, estamos afinados. Vamos gravar? Vamos? Vamos trocar, então, uma ideia com o cara do estúdio. Ah, então, o cara do estúdio, nossa música vai soar sim. A gente gosta dessas músicas. E a gente quer que fique o mais parecido com o que a gente gosta possível. Maravilha. Chegou no estúdio, meu. Está ensaiado, gravou, valeu. Vai para a mixagem. Onde na mixagem você faz equilíbrio de frequência, equilíbrio de volume entre as peças, equilíbrio de dinâmica e ambiência. E uma coisa muito importante. Isso é uma cadeia única. Todos os trícecos estão trícecos. Está tudo ligado. Se você cagou na gravação, não é na mixagem que você vai arrumar e muito menos na masterização. Se ficou cagado no começo, vai ficar cagado até o fim. Então, é importante você fazer tudo direito desde o começo. Por isso que é legal você ensaiar, fazer a pré-produção para chegar na gravação confiante. Quando chegar na mixagem, o cara vai ter só o filé. Ele vai trabalhar só com coisa boa. Ele não precisa se preocupar em ficar arrumando, afinando, picotando, fazendo bricolagem. Ele pode só fazer a coisa soar bem. E na masterização, a gente dá o ajuste de nível entre as músicas, dá esse padrão de loudness. É engraçado que na masterização, as pessoas acham que existe um negócio que se chama Milagreiser. Você vai lá, aperta e conserta a música toda. Não, gente. A mixagem é pronto. A master só vai dar um brilho e vai deixar o volume bacana. Um brilho, vai deixar mais encorpado. Mas a masterização não faz milagre. Eu ouço muito as pessoas falando, Ah, isso arruma na master. Não. Tem que arrumar na mixagem. Para a master tem que chegar o produto pronto para o cara. E aí depois que você fez todo esse trabalho, chegou finalmente a parte. Vou levar minha música para o mundo. Cheguei. Hoje em dia, felizmente, nós temos muitas ferramentas para fazer a sua música chegar nas pessoas. Aqui são pequenos exemplos de sites de streaming que tem a possibilidade de você usar tags, de você criar playlists, de você obter recomendações. Você vai lá, gravou uma música, você bota uma como rock grunge, underground da piscina. Sei lá, você inventa uma tag. Tudo que tiver com essa tag pode ser identificado por esses sites de streaming. Eu não sei se vocês conhecem todos eles, mas o primeiro, o vermelho, é o Last.fm. Eu acho uma rede social muito legal porque ele se baseia literalmente naquilo que você gosta. É o lugar que eu mais descubro música nova. Você vai lá, dá o play nas suas músicas pelo iTunes, pelo Inamp, Windows Media Player, pelo player que foi. Pelo player que for. Ele vai identificar e vai fazer um chart. Ele marca todos um top, com todas as músicas que você ouviu, os artistas que você mais ouviu. E aí tem a coisa que eu mais gosto, que eu mais gosto que é recomendações para você. Você que gosta de tal artista pode gostar de tal artista. Eu descobri um monte de banda, bicho, que eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse saber que existe. Banda da Tailândia, de shoegaze, sabe? Rock de, meu, doidão. Imagina os caras fazendo rock na Tailândia mesmo. É muito calor fazer rock na Tailândia. Mas tem. E do mesmo jeito que a banda da Tailândia chegou até aqui, uma banda daqui pode chegar até lá. Basta você saber usar os meios certos. Os outros sites que tem aqui, tirando o Leste FM, o Leste FM é um site muito amigável para o músico. Porque você consegue ir lá e você mesmo fazer o seu perfil, você mesmo cadastrar a sua banda, colocar a sua música disponível para as pessoas. Então, é um site muito amigável para o músico e extremamente amigável para o ouvinte. Os outros sites, Spotify, Deezer, Ardio, iTunes Radio, Groove Chat, trabalham de maneiras diferentes. Eu já vou explicar como é que funcionam esses caras. aqui eu tenho alguns exemplos de sites de divulgação de bandas. Acho que a maioria de vocês deve conhecer. Não é um site muito prático para você fazer descoberta de bandas novas, mas é um ótimo site para divulgar trabalho. E o mesmo esquema, tags. Hoje em dia, tudo se baseia em tags. Você pode estar na mesma tag que o Rolling Stones. Então, se você escolhe uma playlist de uma tag específica e nessa sua tag tem o Rolling Stones, você tem a mesma chance de tocar do que o Rolling Stones. Claro que o Rolling Stones tem muito mais música que você, então ele vai ter mais chances de tocar. Mas, enfim, está no mesmo bolo. É democrático. Funciona para todo mundo. E aqui, eu tenho o outro lado da moeda. Dez minutos. Aqui eu tenho o outro lado da moeda que são os novos distribuidores de música. Então, hoje em dia, a música, para chegar no Spotify, para chegar no Ardio, para você vender no iTunes, para você vender na Amazon, você precisa de um distribuidor digital. Então, esses sites aqui são alguns exemplos de distribuidores que funcionam todos mais ou menos de maneira parecida. Alguns trabalham com anuidade, outros não. alguns trabalham com verba por release. Mas, enfim, é só você chegar lá, cadastrar, que você consegue... ... oferece. Vai chegar em todos esses cantos aí. Aí tem alguns que são mais... Pacotes específicos. Por exemplo, tem um pacote que você escolhe para a sua música ser elegível para chart. A sua música não pode entrar simplesmente em chart só porque ela existe. Tem que pagar um extra, um cafezinho. Eu não sei o que é, mas você tem que pagar. E todos esses sites de streaming, você, tirando o Lash FM, se eu não me engano, você recebe royalties por execução da sua música. É um valor ínfimo. São dois centésimos de dólar por play. Para você ganhar um dólar, você tem que tocar a sua música umas quatrocentas e cinquenta e seis vezes. Para você ganhar um dólar. Uma porra! melhor do que nada, né? Tem ninguém baixando de graça, está lá, você está ganhando alguma coisa pelo menos. E você consegue chegar através desses distribuidores. Eles já se encarregam da parte burocrática da coisa, que são códigos de ISRC, por exemplo. Toda música tem que ter esse negócio que se chama código de ISRC. Aqui no Brasil, você tem que fazer registro na Abramos. Os músicos têm que ter carteirinha da ordem dos músicos. Enfim, uma série de formalidades que deixa tudo mais difícil aqui no Brasil. Se você vai em qualquer um desses sites, você registra sua música lá fora e ela está em todos esses sites que eles estão oferecendo aí. Então, para as bandas, vale muito a pena. São os novos meios de distribuição. Aqui tem uma tabela exemplificando e comparando os preços entre alguns desses distribuidores. Então, se você, por exemplo, quer lançar um álbum com seis músicas no Ditto Music, você vai pagar 35 dólares. Você paga uma anuidade de 25 dólares por álbum. O EP, você vai pagar 20 dólares. Você tem um custo anual também de 20 dólares por EP. Single, você tem... Então, tudo tem um custozinho e isso vai depender de qual site que você está trabalhando. Alguns dão a possibilidade de você criar a sua gravadora dentro da gravadora deles, da distribuidora deles. Então, você tem uma gravadora que você pode lançar quantos artistas você quiser. Aí tem pacotes, preços especiais. Se você manda e-mail para eles, eles respondem, eles são solistos. Então, vale muito a pena para você que é músico chegar, tentar chegar em algum desses sites. Mas é óbvio que não é garantia de nada a sua música chegar nesses sites. Não quer dizer que você vai vender, não quer dizer que você vai ficar famoso, só quer dizer que agora você tem a possibilidade da sua música chegar nas pessoas. aqui eu tenho uma notícia falando que o Spotify ganhou, mas não está ganhando tanto e a galera está começando a chiar com esse negócio de royalties. Então, pode ser que hoje em dia esse formato de streaming não seja o formato ideal para o músico receber pela sua música. Então, a verdade é ninguém sabe mais, ninguém sabe mais como ganhar dinheiro com música. A única coisa que a gente sabe é está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo navegando no mesmo lugar. a única certeza que você tem é que a sua música está na internet. Se você trabalhar com os meios de divulgação certo, se você fazer o trabalho de divulgação da sua banda bem feito, você pode ter a certeza de que o trabalho vai ser recompensado. E é claro que a música sozinha não te leva a lugar nenhum, você vai ter que ir para a rua, você vai ter que ir para a parte boa da coisa, você vai ter que ir para o palco. É nessa hora que o bicho pega aqui no Brasil, especialmente aqui no Brasil. É muito chato fazer show aqui no Brasil, é muito difícil. Tem poucas casas de show, as casas que tem o equipamento é ruim, tem casa que cobra para a banda tocar, tem casa que dá cota de ingresso, tem uns 50 ingressos para você vender, o que você não vender você paga. Isso existe. Então assim, é difícil, mas não é o fim de tudo. As bandas têm que começar a pensar com a cabeça de gravadora. Você é a sua gravadora, você é o seu relações públicas, você é o seu marketing, você é o seu videomaker, você faz tudo agora. Está tudo na sua mão. É o lance do do it yourself, está tudo na sua mão. Então você tem que aprender a trabalhar a imagem da sua banda. Não tenham medo de fazer um press release e mandar para os lugares. Faz um press release, escreve sobre a banda, manda um mimo para o crítico, o cara do jornal, manda o seu som para as pessoas criticarem ou não, para criticar, para elogiar, para falar bem. Enfim, manda, dá as caras, faz o seu som chegar nas pessoas. E se você fazer um show, dá alguma coisa para as pessoas lembrarem de vocês. Investe em merchandising, faz bottom, faz camiseta, faz caneca, faz pôster, faz alguma coisa diferente. Hoje em dia, um grande diferencial, é até engraçado falar isso, mas um grande diferencial que algumas bandas recorrem é a gravação de disco de vinil. Disco de vinil é a mídia que está voltando. As vendas de CD estão caindo ano após ano e as vendas de disco estão subindo ano a ano. O vinil é um colecionável, muito mais legal. Hoje em dia, está mais fácil fazer vinil do que na época que só tinha vinil. Você tem a possibilidade de chegar até gravadoras de vinil e fazer pequenas tiragens. Aqui eu tenho um exemplo de uma brasileira que chama Media for Music. É aqui em São Paulo. Eles fazem tiragem de 250 discos, faz colorido, eles fazem a capa. Se você não tiver arte, eles fazem a arte. E é uma coisa que quando alguém compra, é aquela coisa que o cara vai lá e faz, olha que legal, meu disco novo, hashtag no Instagram, hashtag vinil. tira uma foto com o disco e está divulgando a banda para você. Mídia espontânea, lembra? O lance é esse, fazer as pessoas saberem da sua banda não só através de você, mas através dos outros. Aqui eu tenho mais um site que é lá do Rio, a Polisson. Essa fábrica quase faliu no final da década de 90. ela estava fazendo copo plástico para não falir e ela foi comprada pela Deck Disc, que é a gravadora da Pitch, acho que é do Dead Fish também. Enfim, você consegue encomendar um disco de vinil lá. Então você tem um souvenir legal para oferecer para o seu público, um diferencial, algo para o cara chegar em casa e lembrar que a sua banda existe, querer mostrar para os outros a sua banda. o lance é esse, correr atrás de diferencial. E você não precisa se ater somente a shows em casas de shows. Eu vou dar dois exemplos de coletivos que estão fazendo festas na rua. Não sei se já ouviu falar, tem um pessoal que se chama barulho.org e tem o pessoal da Metanol FM. Eles fazem festa na rua. Parece impossível fazer festa na rua, mas não é tão difícil. se você liga na CT, eles te falam se dá para fechar ou não a rua. Que dia que dá para fechar. Se juntem com outras bandas. Divide equipamento, aluga um gerador. Tenta chegar nas pessoas, fazer a música chegar até as pessoas de outra maneira. Você não precisa obrigar o cara a ir para a balada ou ir para o show. O cara pode ir para a rua, toma uma breja lá, faz uma balada no Minhocão, as pessoas estão fazendo isso. Então assim, oportunidades não faltam. Basta você se organizar em grupos e querer fazer. O tempo acabou. Eu só queria deixar um recado. Como eu falei, é mais uma palestra motivacional do que qualquer outra coisa. Eu realmente gosto de músico. Eu vou dar o meu exemplo. Eu abri uma gravadora porque eu estava gravando tanta banda legal no estúdio e falava o que esses moleques estão fazendo que eles não estão tocando o cacete. Porra, vamos botar esses moleques na rua. E eu tenho certeza que tem um monte de bandas assim por aí. Tem milhares de bandas. Então assim, não precisa ter medo. Precisa gostar de música. Eu vou ler a última parte porque, enfim, eu acho que ficou legal o texto. Mas enfim, os jovens de hoje, as próximas gerações que estão por vir, são as mais privilegiadas musicalmente falando. Sem entrar no mérito se a música é boa ou ruim. O fato que existe a possibilidade no futuro de qualquer música ser escutada por qualquer pessoa é muito legal. A internet é muito democrática nesse sentido. Filtros do Google a sua música pode chegar a qualquer lugar do mundo e a chance de ter alguém que goste dela são maiores do que nunca. Não perca o seu tempo divulgando aquilo que você acha ruim. Se você acha ruim, não espalha. Guarda. Má publicidade é inepublicidade. Procura compartilhar aquilo que te agrada e o que vale ser passado pra frente. Lembrando da Aninha e das outras coisas que as pessoas compartilham que não deveriam ser compartilhadas. Pra quem gosta de música, prestigie os shows, prestigie as bandas, compre o merchan delas, compre o disco, de vez em quando, não dói, não é caro, não vai doer. Vai lá, compra o disco da sua banda no iTunes, custa 9 dólares, vai vir um iTunes, um MP3, uma qualidade ok, não é boa, mas é ok, e você está incentivando o artista que está no trabalho. e o último recado para as pessoas que têm banda, não esquece da regra de ouro número 1, que vocês têm um compromisso e que vocês têm um casamento. Não pode esquecer que a música é entretenimento, música pode ser para alegrar, para você ouvir na fossa, mas a música é uma das únicas coisas que consegue transmitir esse tipo de sentimento, mesmo sem a pessoa entender porra nenhuma que está escrito na letra. E quando fazer música, seja verdadeiro com o seu público e não precisa ter medo de trabalhar. Se quiser que as pessoas ouçam, você tem que trabalhar e se dedicar de verdade para que isso aconteça. Não existe fórmula mágica, eu não sei, se alguém souber me fala, mas os frutos vêm através de trabalho, suor, dedicação e acima de tudo tesão. Tem que fazer a música porque gosta. Então é isso, obrigado minha gente, boa noite para todos vocês.